Eu esse ano vou-me embora pro setão Pra dançar pelo São João, vai a gol mais de mil Pelas melhores se atira de granadeiro E a bolsa tá no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro setão Pra dançar pelo São João, vai a gol mais de mil Pelas melhores se atira de granadeiro E a bolsa tá no terreiro, tira fogo sem fuzil A menina da brincadeira, né? Vamos em café, sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com certeza Hoje abraço meus amigos da Petro de Silva Eu esse ano vou-me embora pro setão Pra dançar pelo São João Vai a gol mais de mil Pelas melhores se atira de granadeiro E a bolsa tá no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro setão Pra dançar pelo São João, vai a gol mais de mil Pelas melhores se atira de granadeiro E a bolsa tá no terreiro, tira fogo sem fuzil A menina da brincadeira, né? Vamos em café, sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro setão Pra dançar pelo São João, vai a gol mais de mil Pelas melhores se atira de granadeiro E a bolsa tá no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro setão Pra dançar pelo São João, vai a gol mais de mil Pelas melhores se atira de granadeiro E a bolsa tá no terreiro, tira fogo sem fuzil A menina da brincadeira, né? Vamos em café, sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem puxada com certeza A menina da brincadeira, tira fogo sem fuzil